Escolhemos uma receita fácil, rápida e gostosa. O bolinho de bacalhau é apetitoso e convidativo. Papel e caneta na mão e se prepara para a receita. Para fazer a receita do bolinho de bacalhau, você vai precisar de 300 gramas de bacalhau, 200 gramas de batata inglesa, um ovo, salsinha a gosto, meia cebola, um dente de alho e azeite a gosto. Essa receita faz 10 bolinhos de bacalhau. O chefe Alex Salles tem uma dica para dessalgar o bacalhau. Você deixa na água com gelo de um dia para o outro, para ficar o gosto do bacalhau, para não cozinhar e perder o sabor do bacalhau. E o gelo vai puxar o sal do bacalhau. Vai ficar no ponto ideal. Agora vamos ao modo de preparo. O chefe de cozinha garante que é super simples e dá até para fazer em casa. Colocar o azeite, esta virgem. Isso aqui é a gosto. Você vai dizendo aqui, você vai sabendo aqui no decorrer do tempo aqui, ó. Mas vamos dizer, você coloca aqui duas colheres de azeite. Fechar o fogo, colocar uma cebolazinha. Segundo passo, colocar alho, uma cabecinha de alho. Mexer um pouquinho. Dourar a cebola, pode colocar o bacalhau. Desfiado. Dar uma refogada nele agora. Deixar uns três minutinhos refogando. Aí a gente vai entrar daqui a pouco com a batata. Agora é só juntar tudo agora. Abaixar um pouco o fogo. Colocar mais um pouquinho de azeite. Aquela generalidade do azeite é bom, né? No final, eu vou colocar um... O segredo está aqui, ó. O papi, lá vem o segredo. Os ovos, para dar aquela liga. Certo? Para você não usar aquela farinha de rosca, aquela farinha de trigo que fica... Aquele bolinho no lugar, isso aqui, ó. Vai mexer um pouquinho, ó. Não vai ficar com gosto de ovo. E no final, aquela famosa salsinha. Para dar aquela cor no bolinho. Aquele sabor. Está pronto o bolinho de bacalhau. Depois de pronta, deixa a mistura esfriar. E já pode fazer os bolinhos com a mão ou com a colher. Aqui a gente já está pronto o bolinho já. A gente fez com a colherzinha, certo? A gente vai assar agora. Mas antes você melou também na farinha. Aqui tem a farinha de rosca, só para melar só por fora, certo? Para dar uma crocânciazinha no bolinho de bacalhau. E o próximo passo? O próximo passo agora é assar ele na frigideira. Se você não tiver uma frigideira, você pode também fazer... É uma frigideira? Você pode fazer na frigideira também, certo? Tem que ficar ele com bastante óleo para ele ficar bem crocante. Tem que ficar bem mergulhado. Mergulhado. Quem gosta de fazer de outra sopa, por exemplo, no airfryer, no calor, não funciona? Eu acho que bolinho é boteco, essas coisas, entendeu? Eu acho que é no óleo mesmo, não tem outra coisa não, viu? E chegou aqui, ó, o meu petisco. Petisco que dá para fazer em casa, gente. Bolinho de bacalhau, que quem achava que era coisa do outro mundo aí, entendeu que não é, né, chefe? Também vou falar uma coisa, viu? O chefe, Alex, também deixou tudo bem fácil para a gente. Quem fizer aí já conta para a gente, mas chegou a parte mais difícil. Sabe qual que é? É essa de provar. Nossa, que dificuldade. Chefe, eu disse que dá para fazer em casa. E dá? Não, isso aí dá para fazer em casa. Não é só o chefe que dá para fazer o bolinho de bacalhau. Eu fiz o passo a passo, com certeza vocês em casa vão saber fazer bem direitinho, viu? E o bolinho de bacalhau, ele é uma pedida para vários momentos, né? É para vários momentos esse bolinho de bacalhau, é uma pedida, né? É para comer no boteco, em casa, vendo futebol, assistindo futebol. É qualquer lugar você faz esse bolinho de bacalhau e degusta ele também, né? Vamos para aquela parte difícil que há de provar, né? Simbora. Estou quase falando com a boca cheia mesmo. Gente, que delícia. Exatamente aquele pão que ficou, ó. Por fora, ele bem crocantezinho. Por dentro, molhadinho, suculento. Delicioso. Essa geleia aqui, boa. E resumo, está aprovado, tá? Você vai aí conversando com o pessoal, que eu vou terminar aqui de provar. Passamos desejo por aqui. Estamos comendo salada de fruta, gente. Desejando um bolinho de bacalhau, ainda por cima sem farinha de trigo, é sonho. Ô, Duy, eu também estou sonhando com notícia boba, porque eu não aguento.